Se você está pensando em ser cabo eleitoral nas próximas eleições, eu te daria uma sugestão melhor. Eu acho que em vez de você trabalhar para um candidato, você poderia perfeitamente recolher um cachorro ou um gato na rua e começar a cuidar dele, do gato ou do cachorro. Você vai perder tempo, ele não vai te remunerar, mas vai te devolver o que você vai fazer por ele com tanto afeto, tanto afeto, que vai valer muito mais do que você trabalhar para um político. Até porque, mesmo que o político venha a te pagar, não é impossível você receber um calote se você trabalhar para um político como cabo eleitoral. Eu infelizmente nunca trabalhei para político em situação nenhuma, nunca fui cabo eleitoral, nunca fui nada. Mas, além da possibilidade de ele te dar o calote, ele com certeza vai trair teu voto. E você acha que um cachorro ou gato vai te trair? De maneira nenhuma, né?